Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF determina medidas imediatas de combate a incêndios na Amazônia e no Pantanal. STJ condena a revista por publicação sobre vida privada de Michele Bolsonaro. Justiça do Trabalho lança a campanha nacional sobre trabalho decente. Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha. E eu sou Walter Lima. Em audiência de conciliação, o Supremo Tribunal Federal determina que frentes de fogo façam combate imediato de incêndios na Amazônia e no Pantanal. A audiência foi convocada pelo ministro Flávio Dino no ambiente de três ações julgadas pelo STF. Esse primeiro encontro teve a finalidade de acompanhar o cumprimento da determinação de que a União adote ações de combate aos incêndios. Tiago Gomidi. Ao abrir a audiência de conciliação, o ministro Flávio Dino ressaltou que a situação é muito grave e que o Supremo Tribunal Federal foi provocado a se manifestar. Temos que manter o estranhamento com o fato de, nesse instante, 60% do território nacional, direto ou indiretamente, estar sentindo os efeitos dos incêndios florestais e das queimadas. Uma autêntica pandemia de incêndios florestais. Entre outros pontos, ficou decidido que todas as frentes de fogo na Amazônia e no Pantanal devem ter combate imediato assim que identificadas com convocações de mais bombeiros militares e homens da Força Nacional. O ministro Flávio Dino estabeleceu ainda a realização de mutirão pelas polícias judiciárias e pela Força Nacional nos 20 municípios que hoje centralizam 85% dos focos de incêndios de todo o país. E uma nova audiência de conciliação vai dar continuidade à definição de medidas imediatas de combate a incêndios na Amazônia e no Pantanal. A reunião está marcada para 19 de setembro, às 10 horas da manhã, na sala da primeira turma. Nessa próxima etapa, o ministro do STF, Flávio Dino, vai receber governadores e representantes dos nove estados que compõem a Amazônia Legal e mais o Mato Grosso do Sul, em nome do Pantanal. O objetivo desse segundo encontro é debater as medidas que deverão ser tomadas no âmbito estadual. Editora da revista Isto É e jornalista terão de indenizar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro por danos morais. A condenação foi definida pelo STJ. Fátima Uchoa. Uma nota de fevereiro de 2020 intitulada O Esforço de Bolsonaro para Vigiar a Mulher de Perto tratava do casamento de Michele com o então presidente Jair Bolsonaro e insinuava suposta infidelidade por parte dela. A quarta turma do STJ condenou em R$ 30 mil a editora da Isto É e em R$ 10 mil o jornalista responsável. A editora também terá de divulgar retratação pelo mesmo meio digital da publicação sob pena de multa diária de R$ 1 mil. Para o relator-ministro Antônio Carlos Ferreira, o texto, com informações pessoais pejorativas, sem clara relevância pública ou justificativa jornalística, violou a honra, a intimidade e a imagem pública de Michele Bolsonaro. Justiça do Trabalho lança a campanha nacional Trabalho Decente para a Gente. A iniciativa também está alinhada com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Larice de Paula. O conceito do trabalho decente engloba um conjunto de condições que garantem um ambiente de trabalho seguro, justo, digno, além de ser um pilar fundamental para o desenvolvimento de um país. Por meio da solução de conflitos, a Justiça do Trabalho atua para que o trabalho decente seja assegurado. Mais informações sobre a campanha no site tst.jus.br barra trabalho decente para a gente. O Tribunal Superior Eleitoral realiza a cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais. O evento realizado nesta terça-feira no TSE marca o fim do ciclo de desenvolvimento dos sistemas que serão utilizados nas eleições municipais de outubro. Maíla Lara. A cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais garante a perfeita integridade e o pleno funcionamento do sistema eletrônico de votação. Agora, cópias dos sistemas lacrados serão distribuídas aos tribunais regionais eleitorais. Elas serão inseridas nas urnas eletrônicas juntamente com os dados de eleitoras, eleitores, candidatas e candidatos. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse rádio e tvjustiça.jus.br Ou ouça ao vivo pelo TUNI e baixe agora o TV Justiça mais disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite e até amanhã. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.